Olá, agronautas! Bem-vindos a mais um bate-papo da EducaPoint. Essa semana, nosso bate-papo vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos responder perguntas enviadas por vocês sobre formulação de dietas para vacas leiteiras. Antes de começarmos esse bate-papo, então, não esquece de curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos, clicar no sininho para receber nossas notificações e comentar com os assuntos que vocês querem ver nos nossos próximos bate-papos. Então, hoje, o nosso convidado é um grande especialista na área de nutrição de vacas leiteiras. E eu sou suspeita para falar, né? Porque foi meu professor durante o doutorado na UFLA e com quem eu aprendi muito sobre esse assunto. Então, comigo, o professor e doutor Marcos Neves Pereira. Bem-vindo, professor! Obrigada por aceitar fazer esse bate-papo com a gente. A gente recebeu várias perguntas nas nossas redes sociais para que a gente pudesse realizar esse bate-papo hoje. Então, vamos tentar selecionar algumas para a gente conversar sobre esse assunto. Agradeço muito a participação de todos os internautas que enviaram as mensagens, que enviaram as perguntas tanto para o Instagram quanto para o e-mail do Milk e do EducaPoint. Então, vamos tentar falar um pouquinho, vamos tentar esclarecer essas dúvidas sobre esse assunto que é tão importante, a formulação de dietas para vacas leiteiras. É um assunto importante, né, professor? E é onde muitas pessoas têm dificuldades e é onde está o maior custo de produção na fazenda leiteira. Então, vamos tentar auxiliar os nossos internautas com alguns esclarecimentos sobre esse assunto. E a primeira pergunta que eu tenho, que veio do Rafael Altíssimo, né, é qual que é o maior desafio na formulação de dietas de vacas leiteiras? Por que esse tema é tão importante? E por que muita gente ainda consegue errar durante o processo de formulação de ração de dietas para vacas leiteiras? Eu queria agradecer ao Rafael pela pergunta, né. Realmente, a formulação de dietas, a importância dela vai ser muito ditada pela participação da alimentação no custo de produção de leite. Então, todo mundo sabe aí que aí entre 40% a 60% do custo total da atividade são alimentos, né, tanto forragens como concentrados. E a importância no Brasil é muito significativa porque a gente trabalha com alimentos concentrados, né. Nós não somos um país, por exemplo, que produz leite exclusivamente a pasto, como a Nova Zelândia, né, por exemplo. Então, o uso de alimentos concentrados é prática geral na atividade leiteira. Tanto os pequenos produtores quanto os grandes produtores, né, praticamente todo mundo usa o que a gente chama aí de ração, né. Então, assim, quando se embute esse insumo na atividade, eu acho que ele tem que ser usado da forma mais eficiente possível, né, porque é um insumo caro, né. Agora, o nosso país é um grande produtor de grãos, a gente tem uma alta disponibilidade de subprodutos fibrosos, né, da indústria de alimentos humanos, né, como polpa cítrica, casquinha de soja, vários resíduos fibrosos aí, né. Então, assim, então por isso que formular a dieta é tão importante, né, quando se introduz concentrados na dieta, algum cálculo tem que ser feito, né. Os desafios são exatamente o nutricionista, o consultor, né, ou o próprio produtor mesmo ter um bom conhecimento das exigências nutricionais de cada nutriente, né, assim, ter habilidade no uso de um programa de formulação, tipo assim, é impossível formular dietas com a caneta, com a calculadora, né, seria um cálculo muito simplista, né, demasiadamente simplista, que não levaria custo em consideração, né. E o número de nutrientes, o número de variáveis que a gente tem que controlar é muito, né. Então, assim, a gente precisa de um computador, né. Então, assim, a habilidade em monitorar um programa de formulação pode-se dizer que é uma limitação, né, mas que é facilmente controlável, né. Se a pessoa, depois que ela treinar e pegar o jeito do programa, isso não é um bicho de sete cabeças, vamos falar assim, né. Outra coisa também é que a pessoa precisa ser rápida, né, no procedimento, porque muitas vezes o técnico vai ter que atender várias fazendas no mesmo dia, né, então a metodologia não pode ser tão lenta. Um outro desafio grande é ter bons dados da fazenda, né, por exemplo, eu vou ter que ter grupos de vacas, eu vou ter que agrupar, vou ter que gerar variáveis desses animais para poder fazer uma nutrição que a gente chama de nutrição de precisão, né, ou seja, a nutrição de precisão começa com uma boa coleta de dados, análise de alimentos, né, controle leiteiro, bem feito, né, assim, se tiver disponibilidade de pesagem de animais, ajuda muito, né, assim, o técnico conhecer a fazenda e ter os dados na fazenda que vão ser a base, né, da formulação da dieta, né, então precisão na informação é um desafio, né. E outra limitação que eu vejo é a habilidade da fazenda de comprar ou produzir concentrados, né, então pode-se até formular com ração comercial, né, não tem problema nenhum, né, mas assim, muitas vezes quando você vai trabalhar com insumos, a compra de insumos, a eficiência na compra de insumos, passa a ser um fator muito importante para a eficiência da fazenda, né, tipo comprar bem, saber a época de comprar, de onde comprar, o que que vai comprar, como que vai comprar, como que vai armazenar, né, isso tudo afeta na eficiência da formulação e da alimentação da fazenda e vai ter um impacto gigante no custo de produção, porque isso é um item enorme, né, na atividade leiteira, não é um item pequeno, né, no processo de produzir leite, porque, na verdade, o que a vaca está fazendo é só isso, né, passar alimento pelo trato digestivo para converter isso num produto de valor agregado que é o leite, né, então se entra com baixa eficiência no coxo, né, vou falar, não tem jeito de sair com alta eficiência lá no tanque. Muito bom. Na verdade, a gente precisa gerenciar todas essas estruturas, né, de planejar a alimentação, não é só fazer um cálculo e achar que o que a gente tem na fazenda talvez seja o suficiente. É interessante a gente ter uma estrutura também para armazenagem, para fazer uma coleta de dados adequadas, pesagem das vacas, isso tudo é muito importante. Marquinhos, você comentou da questão dos grãos, né, da inclusão. Então, nosso sistema de produção brasileiro, ele ainda usa muito, a gente não tem um sistema que usa só a pastagem, como você mesmo comentou, em comparação com a Nova Zelândia. Então, assim, a gente tem uma pergunta aqui, que é do Tarsísio Caixeta, que é de Patos de Minas, e ele mandou a pergunta sobre grãos, né, a diferença de grão úmido e grão reidratado. Qual que é a vantagem, se tem diferença, qual dos dois seria mais interessante utilizar para as nossas vacas leiteiras? Então, tentar explicar, então, são dois concentrados energéticos, né, ricos em amido, né, então a silagem de grão úmido, ela vai ser colhida quando o milho está em torno do ponto de maturação de linha negra, né, quando o grão está com 35 a 40% de umidade, né, e o processamento vai ser grosseiro, né, então a vantagem de fazer grão úmido relativamente a grão seco na fazenda é que a colheita é mais precoce, né, então isso pode propiciar, por exemplo, uma segunda cultura mais rápida, você tira a lavoura do campo mais depressa, né, comparativamente a grão maduro, né, e você não tem nenhum processamento entre a colheita e armazenamento, né, vai ser colher, vai ser colhido com uma colhedeira, a colhedeira vai processar o grão grosseiramente e ele vai ser ensilado direto, enquanto que no milho reidratado, eu vou pegar um grão maduro, né, reconstituir a umidade dele para 35 a 40% antes de ensilar. Esse grão maduro, ele vai ter que ser previamente moído, né, aí o grau de moagem vai depender do tempo de armazenamento, o armazenamento mais longo, eu poderia adotar uma, mais longo eu falar assim, acima de 60 dias, 30, 60 dias, né, assim, bem difícil definir isso, é, assim, para quem for gastar muito cedo, menos de 30 dias, eu adotaria uma moagem fina, né, assim, 3 milímetros que seria o fim, num munho convencional, tipo esses Nogueira pequenos, né, ou JF e tal, e, assim, uma armazenagem maior, você poderia usar uma moagem maior, que seria, assim, 5 a 7 milímetros, né, a vantagem da moagem mais grossa é que você vai acelerar muito a taxa de moagem, então o gasto de energia, o tempo de trabalho é bem menor, né, tipo assim, num munho de 3 milímetros, uma peneira de 3 milímetros, você vai moer aí mais ou menos 4 toneladas por hora, enquanto que num a 7, 9 milímetros, você passa a moer 12 toneladas por hora. Isso é uma coisa que o, tanto o grão úmido quanto o milho reidratado favorece, né, então ambos são formas de armazenamento do milho na fazenda, vou armazenar o milho por ensilagem, que é uma forma barata de armazenar o grão, né, quer dizer, e você concentra o serviço de moagem, então em vez de eu ter lá uma pessoa moendo o fubá a 1 milímetro, que vai demorar muito mais tempo para botar em concentrado, você concentra a operação de moagem, isso reduz normalmente mão de obra e gasto energético. Isso vai ocorrer tanto no grão úmido quanto no milho reidratado. Do ponto de vista nutricional, os dois alimentos são bem semelhantes, certo? Então quando eu ensilo o milho, vai ocorrer degradação de prolaminas, ventosperma, no processo de ensilagem, isso vai aumentar a digestibilidade do amido, ou seja, eu vou reduzir a necessidade de grão por unidade de leite produzido, certo? Isso ocorre tanto no grão úmido quanto no grão reidratado. Isso é importante para o Brasil porque o milho nosso é de baixa digestibilidade. A gente trabalha muito com milho duro, que é ou vitreo. Então a ensilagem é uma forma de processar o grão na fazenda. Comparativamente, por exemplo, a usar um processamento térmico industrial, tipo uma extrusão ou uma floculação. Então é uma coisa que o produtor pode fazer na fazenda. Do ponto de vista nutricional também, provavelmente vai haver uma diferença bem pequena na taxa de passagem, mas a gente não consegue considerar isso com precisão suficiente na formulação. Provavelmente uma silagem de grão úmido, que é a moída mais grosseira, ela retém um pouco mais no rumen do que um grão reidratado que ele está na moagem mais fina e um grão um pouco mais denso. Então ele vai tender a afundar mais no conteúdo ruminal. Então a degradação do amido no rumen é definida tanto pela taxa de degradação quanto pela taxa de passagem. Por isso que a silagem de grão úmido é muito fermentável no rumen, porque além dela degradar muito, ela também retém mais. Comparativamente com o milho fubato. Por exemplo, quando eu mou o milho maduro, muito fino, você aumenta a velocidade da degradação. Mas você também aumenta a velocidade de passagem. Então necessariamente esse amido não está sendo degradado no rumen. Então do ponto de vista nutricional, os alimentos são bem semelhantes. Uma vantagem grande do milho reidratado é que você não tem janela de colheita, porque o milho acilar de grão úmido tem que ser em torno da metade da linha do milho. Se eu fizer um milho reidratado, um acilar de grão úmido com umidade de 20%, 25%, não vai ficar muito bom. Então nesses casos poderia até adotar uma hidratação parcial. Vou pegar um milho com 20%, 25% que levar ele a alguma coisa em torno de 35%, que é o que você busca no milho reidratado. Então o milho reidratado, posso colher o milho em qualquer hora, posso comprar milho, quer dizer, então assim, posso comprar milho quando o preço está baixo, quer dizer, posso armazenar por tempo longo sem perda significativa, sem caruncho, sem rato, sem fazer investimento em sírio granelheiro. Então, antes de tudo, são formas de armazenar milho na fazenda e que ao mesmo tempo aumentam a digestibilidade do amido. A gente teve várias perguntas sobre grãos, até difícil selecionar as mais interessantes, mas teve uma outra que foi sobre caroço de algodão. Qual que é a sua opinião sobre o caroço de algodão para vacas leiteiras? Mais de um internauta tinha essa dúvida, o Tarcísio e o Diego mandaram a mesma pergunta. Então, qual que é a sua opinião sobre o caroço de algodão para vacas leiteiras? O caroço é um alimento bem interessante. Acho que o caroço é um concentrado que tem características de forragem. Se você pegar um caroço, por exemplo, e passar no separador de partículas da Pen State, ele vai ficar inteiro acima da caixa de 8 milímetros. Então, ele tem a capacidade de estimular motilidade ruminal, ruminação, produção de saliva, quer dizer que são atributos de forragens. Então, caroço é particularmente interessante quando a dieta é baseada em forragens finamente moídas, tipo uma silagem de milho muito processada. Então, ele vai ter atributos forrageiros. Isso talvez seja o maior motivo para o uso de caroço de algodão. A qualidade proteica do caroço de algodão não é boa. Ele tem uns 20 e poucos por cento de proteína, mas não tem um bom perfil de aminoácidos. Então, por isso que a inclusão muito alta de caroço às vezes não é legal, porque quando você começa a entrar com muito caroço, você acaba tirando soja da dieta. Então, acaba perdendo qualidade proteica, mesmo mantendo o mesmo teor de proteína. E um outro atributo importante do alimento é o teor de lípides. Então, o caroço tem em torno de 20% de estratetério. É uma fonte de lípides insaturados, tem muito ácido graxo linoleico. Mas esse óleo do caroço, ele não é liberado no rumo e rapidamente. Então, ele é ruminado, porque ele tem baixa densidade, flutua no rumo. Então, o óleo é soltado lentamente, então provavelmente a microbiota ruminal satura grande parte desses ácidos graxos insaturados do caroço. Tanto que caroço pode aumentar a gordura no leite em dietas com baixo teor de forragem. Isso tem sido demonstrado há muito tempo. Então, é uma fonte energética, é uma fonte proteica não muito boa. e a grande virtude dele é que ele tem fibra fisicamente efetiva. O caroço é quase uma forragem. A única coisa que ele não faz, que uma forragem faz, é formar métrico ruminal. Então, a fibra entrelaçada no rumo, ela precisa ser uma fibra longa. E a fibra no caroço, ela está... São umas bolinhas, o linter. Então, ela tem atividade mastigatória, faz motilidade, ela só não forma métrico. Ela quase... Acho que nenhum outro alimento tem essas características, né? De ser... Tanto assim que... Até na hora de formular a dieta, tem gente que considera o caroço como forragem, tem gente que considera o caroço como concentrado. E não existe uma lei, assim, precisa contra isso, não. Eu, normalmente, jogo como concentrado. Mas se eu tivesse, por exemplo, numa dieta de baixíssima forragem, eu suponho, por exemplo, a fazenda quer maximizar leite por hectare. Eu quero botar o máximo possível de vaca na fazenda. Eu não... No caso desse, você vai trabalhar com a dieta de forragem baixa, né? Aí eu também não quero alta qualidade de fibra. Uma fibra boa vai ser... Degradar rápido e vai ser menos ruminada. Então, assim... Então, numa dieta dessas, caroço entra muito bem. Como... E aí você pode... Ele é quase que uma forrageira mesmo. Então, é um alimento bem especial, vamos falar assim. É energia, é óleo e é... E é saúde pra vaca. Marquinhos, então, um dos desafios de algumas propriedades é aumentar a densidade energética dos alimentos, né? E essa fonte lipídica, por exemplo, o caroço de algodão, tem sido utilizado pra liberar os lipídios de uma forma mais lenta e melhorar a energia da dieta. Mas eu tenho uma outra pergunta também, que é sobre fontes de gorduras. Foi uma pergunta feita pelo Augusto. Ele quer saber qual que seria a melhor fonte de gordura pra dieta de uma vaca leiteira. E aí E aí E aí E aí Obrigado.